Música São muito interessantes, já que visa diminuir a poluição do meio ambiente, principalmente em um ambiente como a praia, que a gente trabalha muito com a natureza, né, pra explorar a beleza da natureza. Música Mais importante é a troca do plástico pra sacolinha de papelão. Pessoal, além de colocar o lixo, ainda tem uma sacolinha extra pra outras coisas. Música 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 Música